Plínio é um dos milhares na fila. Ele se formou em administração e há um ano escuta a mesma resposta para as suas tentativas de emprego. Às vezes você manda currículo também e não retorna, às vezes você procura, você vai em entrevista e também não tem retorno, então é mais ou menos assim. As filas ocuparam até o estacionamento do prédio onde é feita a seleção. É uma oportunidade muito grande, muito boa, estou bem confiante. Vi nesse evento uma oportunidade que é agora ou nunca. O mutirão do emprego tem, além das vagas, vários cursos e dicas para orientar os candidatos. O profissional hoje que não busca uma qualificação permanente, ele com certeza não permanece no mercado de trabalho, tendo em vista hoje a dinâmica do mercado. 25 mil pessoas disputam 3.300 vagas, oferecidas por 26 empresas. Nós estamos fazendo com que as pessoas que estão desempregadas possam chegar até esses empregos. Mas nós entendemos que somente com geração de empregos nós teremos mais consumo e com mais consumo a gente pode criar um círculo virtuoso de geração de novos empregos. A vantagem é a otimização de tempo. A empresa vem para cá com foco de seleção e recrutamento e as pessoas também têm a oportunidade de passar por várias oportunidades do cardápio de vagas, dependendo do seu perfil e da sua busca. A intenção é manter um fórum permanente para oferecer vagas de emprego. Este momento é ocupar as vagas existentes. O momento seguinte é gerar mais emprego com o consumo que essas vagas gerarão. Para quem está à procura de trabalho, a feira que continua nesta sexta-feira pode ser o fim de um longo sofrimento. Você precisa de dinheiro para pagar suas contas. O dinheiro vai acabando, o seguro-desemprego acaba, você procura novas vagas, faz várias fichas, vários testes e o pessoal não chama. Está bem difícil o emprego. Obrigado.